E vai ser enterrado daqui a pouco no Memorial La Luce, em Arassatuba, o jovem de apenas 20 anos que morreu em um acidente neste fim de semana na estrada do Veleiro. O acidente deixou outras sete pessoas feridas. Eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Michele Bacilar, que tem mais informações pra gente. Oi, Michele, bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. Esse acidente aí aconteceu ontem de manhã. Os passageiros estavam num rancho e, segundo o boletim de ocorrência, participavam de uma festa. O condutor do veículo perdeu a direção, o carro atingiu um barranco e acabou capotando. Com o impacto da batida, o Daniel Lima da Silva, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Os outros ocupantes do veículo foram socorridos e levados para a Santa Casa de Arassatuba. Seis deles foram medicados e já foram liberados. Já uma passageira, uma jovem de 19 anos, foi transferida para um hospital particular da cidade. Ela permanece na UTI. O estado de saúde dela é grave. A jovem está em coma e respira com a ajuda de aparelhos. O motorista do veículo, um homem de 22 anos, fez o teste do bafômetro após o acidente, já que a polícia encontrou uma garrafa de bebida alcoólica no carro. E o teste comprovou que ele estava embriagado. Ele foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção, quando não há intenção de matar, lesão corporal e embriaguez ao volante. Mesmo assim, as causas desse acidente vão ser investigadas, já que, por exemplo, o carro estava com excesso de passageiros. Eram oito pessoas entre 18 e 24 anos. A perícia já esteve ontem no local do acidente. E como você disse, Jéssica, o corpo de Daniel Lima da Silva está sendo velado neste momento e daqui a pouquinho vai ser enterrado no Memorial La Luce, aqui em Aracatuba. Que notícia triste, né? Triste demais para começar essa segunda-feira de feriado prolongado, né, Michelle? Infelizmente, uma tragédia. Obrigada pelas informações e um bom trabalho.